Pois bem pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, o teu score não sobe de jeito nenhum, o meu, eu vou te dizer uma coisa, eu não deixo ele também descer de jeito nenhum e eu vou mostrar para vocês hoje aqui nesse vídeo como você subiu o score de vocês de uma maneira rápida e prática, mas para você saber, você primeiro vai ter que se inscrever no meu canal, adicionar o sininho, compartilhar com os amigos, comentar, deixa seu joinha que vai ajudar nós demais, então é isso aí, vamos que vamos para o nosso vídeo de produção, solta a vinheta aí para nós aí. São exatamente, deixa eu ver o horário aqui, são duas horas da tarde, chegando já três horas da tarde, Estou com R$99,00 na tela do iFood, loguei, era mais ou menos umas 8h20 da manhã, fiz nove entregas, eu olhei o negócio aqui no meu tanque, eu achei que estava relado, mas não é não, a sujeira doida veio aqui. Fiz nove entregas, R$99,00, rodei aqui só o carcete, a moto está com o motor pegando fogo, a minha língua se tu riscar aqui ela pega fogo, porque está seca demais, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não comi ainda, a barriga está lá no pé da costela, no pano de costela, fome da desgrama, mas mesmo assim, é sagrado todo santo dia, 8, 7, 9, 10 entregas. Porque você sabe qual é o segredo, para o seu score não baixar, é todo dia você logar, faz o seguinte, motoboy preguiçoso da peste, loga 6 horas da manhã, tu que está acordando 10 horas do dia, vai logar no aplicativo, não loga não, que o iFood ele começa 7 horas da, ele roda a noite todinha, você vai acordar 6 horas da manhã, você vai logar o seu aplicativo, e você vai desligar ele sabe que hora, 12 horas da noite. Francisco, e se tocar a corrida longe, meu amigo, você vai tocar a corrida, ela pode tocar R$50,00, R$50,00 km de distância, você vai atrás dela, porque se você rejeitar a corrida, você está lascado, seu score não sobe nunca. Aí você vai ver aqui na tela do meu celular, que tem corrida de 16, corrida de 14, de 15, há semanas, meses para trás aí, eu estava aceitando corrida, igual eu mostrei no aplicativo, de R$35,00, R$30,00, eu não estou nem aí, eu estou aceitando é tudo, para o meu score não baixar, seu, então, eu não deixo ele baixar de jeito nenhum, você sabe por que o seu score não sobe? Porque você fica escolhendo corrida, tocou na sua tela, faça a entrega, vai lá, dê um jeito, não cancele corrida não, não deixe dar rejeito no seu aplicativo não, pelo amor de Deus, então, porque o aplicativo ele conta, ele conta o tempo logado, ele conta os rejeitos, a quantidade de corrida aceita, entendeu? O tempo que você gasta para concluir a entrega, tudo isso conta, então, faça o seguinte, força o aplicativo subir seu score, logue 7 horas da manhã, 6 horas da manhã e começa, se não sair 10, 12 horas do dia e não sair nenhuma entrega, continue logado, vá para casa, almoça com ele, logado, a minha esposa é de prova, tem hora que eu estou lá em casa comendo, almoçando, o aplicativo toca, eu deixo de comer, e vou fazer a entrega, mas o score não baixa, mas, uma coisa eu falo para vocês aqui, ultimamente, ele deu uma baixadinha, não foi tanto, eu estava fazendo 25 entregas, eu estou fazendo aqui 10 de dia e umas 10 da noite, ele não teve tanta baixada não, mas eu percebi que ele chamava mais, entendeu? Principalmente no período da manhã, então, é o seguinte, vou logo terminar com esse vídeo, porque o sol está carpecando demais, é o seguinte, faça isso que eu lhe falei e o seu score vai subir no iFood, beleza? Se não subir, é porque não tem jeito não, tu pisou no rastro de um peba, o azar está grande demais, a dica está aí, você vai fazer ela se quiser, se não quiser, nós estamos aqui, todo dia tem vídeo no canal, se inscreve no canal e ajuda nós aí. Eu falei para vocês aí, é 2 horas da tarde e 56 minutos, nenhum rejeito na tela, 99 reais e 30 centavos, as corridas aí são, é corrida louca demais, corrida de 16, de 11 reais, de 16 de novo, 14, não estou nem aí não, meu irmão, eu quero saber que eu estou fazendo a entrega, então é isso aí, deixa eu ir almoçar agora, a dica ficou aí, um beijo e um abraço para todo mundo aí.